Olá, o meu nome é Inês Rochinha e sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas Sem Segredos, o vosso podcast no YouTube todas as terças às 21 horas. E hoje temos um convidado muito especial que provavelmente vocês já devem conhecer, que não é, que não é não, que é nada mais nada menos do que Tomás Silva. Uma salva de palmas! Olá, tudo bem? E já se tornou um hábito, nos aplaudimos cada vez que gananciamos o convidado. E hoje, Tomás, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar de criatividade. E então, o que é que tu tens-me a dizer acerca da criatividade? Tu sendo um dos youtubers que eu considero, e não estou a dizer isto só para encher aqui de elogios o Tomás, mas eu convido o Tomás aqui ao Conversas Sem Segredos, porque eu considero que o Tomás é um tipo de criador de conteúdos que eu realmente aprecio muito, sigo já desde bem cedo o teu canal. Obrigado. E acho que fazes a diferença, marcas pela diferença. E foi por isso que eu achei que este aplicar era super pertinente para nós conversarmos aqui. E eu queria, acima de tudo, que também explicasse um bocadinho o porquê de teres iniciado o YouTube. O que é que tu levou a querer começar um canal do YouTube e a produzir conteúdo teu? Ah pá, honestamente, eu acho que começar um canal no YouTube é a melhor forma de qualquer um de nós, que somos pessoas perfeitamente normais, queremos espalhar a nossa mensagem e queremos marcar a nossa diferença com pessoas, no fundo. Mas o que é que te levou? Achaste que tinhas demasiada coisa aí dentro do teu pequenino cérebro para partilhar com o pessoal? Ou foi uma coisa que tu achaste, pá, acho giro, vou começar a explorar? Não, não, não. Foi uma questão experimental? Foi super espontâneo. Tipo, há muita gente que se calhar não sabe, mas eu fiz um trabalho de inglês no 9º ano, em que tive que fazer um canal de televisão. Ok. E basicamente o bichinho começou por aí, tipo, editar as coisas todas e ter que pensar em guiões, apresentar tudo ao vivo, em direto, pá, não sei, olha, surgiu daí. Começaste a ter o bichinho aí. E diz-me uma coisa, normalmente como é que funciona o teu processo criativo? Para tu criares um vídeo ou criares um conteúdo, até mesmo coisas para a escola que estejas a fazer, qual é que é o teu starting point para começar a fazer alguma coisa a nível de criatividade? Eu acho que a ideia base é termos, efetivamente, a ideia. Ou seja, pensarmos num conceito, pensarmos naquilo que queremos transmitir. E essas ideias surgem no ducho ou às vezes são mais difíceis de sair? É quando, claro, às vezes eu estou deitado, estás a ver, tipo, a dormir, mesmo pronto, tipo, meia-noite, estás a ver, só te apetece dormir. E eu estou lá e de repente surgem, de repente surgem, assim, eu, não, eu vou-me levantar daqui, eu vou sair do quentinho dos lençóis e vou para a minha secretária, esquece, e vou-te ir de escrever para não perder aquilo e às vezes já em cenas fixe. Isso é muito bacana. E és normalmente uma pessoa que escreve ou que escreve no telefone, ou digita? És de escrever ou de digitar? As duas. Imagina, um vídeo para o YouTube, eu escrevo sempre no papel, mas apontar cenas, tipo, o meu plano do dia ou tarefas que venha para fazer, esquece, é tudo no telemóvel, não consigo ter o papel. Eu, por acaso, sou aquela pessoa que não consigo, pá, não consigo mesmo estar a escrever. Agora já estou a ganhar o bichinho de escrever no telemóvel, porque fui a uma entrevista na Mega Hit e apanhei-me a vergonha, porque era a única pessoa que não tinha nada a apontar no bloco de notas, e comecei-me a sentir super mal, porque assim, a sério que isto é uma coisa tão fixe? E pronto, comecei a utilizar, mas muito raramente eu utilizo o telemóvel para escrever, porque eu esqueço muito tudo o que escrevo no telemóvel, não sei porquê, mas acontece muito. Ah pá, sim, por um lado, tipo, escrever no papel. Eu acho que, eu sou muito de memória visual, então tenho que sempre escrever. Exato, cartas aquilo que estás a escrever, é muito fixe. E até mesmo para estudar e tudo, tu normalmente é mais pelo computador? Não, é tudo, papel. E imagina, tu estás a escrever, estás a ver, e à medida que estás a escrever, parece que estás a criar um texto na tua própria cabeça, ouve, num texto ou mesmo num vídeo, aquilo vai fluir. Vai fluir muito melhor. E outra coisa que eu também tenho sempre muita curiosidade de perguntar é em que é que te baseias para criar um conteúdo? São coisas que estão à tua volta, que vão surgindo, vão acontecendo na tua vida, ou simplesmente há uma ideia que te vem à cabeça? Normalmente, como é que funciona? Se me perguntasse isso, há seis meses atrás, eu se calhar diria-te que era, tipo, a ver outros youtubers, ou tentar... Através de inspirações. Yeah, tentar criar uma cena minha com base nas inspirações que tenho nos outros. Ok. Mas agora eu acho que cada vez mais, tipo, tento adaptar a minha vida, e o dia-a-dia que eu tenho, e as cenas que me vão acontecendo, ao meu próprio conteúdo. Eu gostei muito do teu último... Acho que foi o teu último vídeo, acerca das coisas que nós não sabemos quando vamos tirar a casa de condição. Está bem épico, e aconselho muito a toda a gente de ir ver, porque está realmente fantástico o vídeo. E eu achei muito curioso, porque eu senti, na tua pele, aquilo que eu também senti quando estava a tirar a carta. Foi muito, muito fácil. Quando tu vais adaptando as cenas que te acontecem diariamente, as pessoas sempre com muito mais naturalidade, eu acho. E tu, normalmente, costumas pegar numa ideia base e desenvolvê-la depois com um plot twist, assim, mais interessante, mais giro. Eu estou-me a recordar de um vídeo que tu também fizeste muito, muito giro, relativamente, acho que é um esfoliante, da Garnier, acho eu. E foi muito fixe, porque tu criaste uma história em torno daquilo que só a pessoa, no final, é que percebe o porquê de tudo. É que percebe tudo. Mas isso é muito mais scripted. E foi bem mind-blowing. Eu fiquei, tipo, o que é isso? E como é que ele vai pensar nisto? Está incrível. Imagina, isso não acontece diariamente. Mas é uma cena que tu crias, é uma ideia, literalmente, que me veio à noite, enquanto eu estava a deitar-me. E, olha, ficou muito bem. E acho que fez o fitting perfeito, tipo, para a cena que era. Normalmente, és pessoa a descrever aquilo que vais fazer, ou és muito mais espontâneo na forma como produz as coisas? Chegas em frente à câmera e dizes, ou planeias, ou tens algum cuidado antes de pôr-te à frente da câmera? Tenho as guidelines, estás a ver? Tenho pontinhos que eu gostava de falar no vídeo ou de abordar. E às vezes estamos a falar disso há bocado. Sim, sim. Eu sou do app psycho, se chego, tipo, a escolher as músicas antes de começar a gravar o vídeo. Não, isso é muito psycho, pessoal. Mas não vou sentir. E depois, tipo, falo como se estivesse a falar com os meus amigos, ou mesmo contigo, tipo, é a minha forma de falar. E acho que, vai, é uma pessoa melhor. É porque eu acho que tu és tão genuína e espontâneo na forma como falas, que por vezes, para mim, por exemplo, como eu já tinha dito também, o monstro de cabresto, por exemplo, que escreve tudo by scripted, para mim, mete-me imensa confusão como é que ele consegue manter a zinunidade a falar, não é? Sim, isso é possível. Eu acho que isso também é preciso ter um bocado de dom para conseguires fazer isso. E eu acho isso super fascinante porque eu sou aquela pessoa que, ok, pensa na ideia. Agora vamos e estudar, vamos. Qual é que é a tua parte favorita, editar ou gravar? E isso era a pergunta que eu te queria fazer. Há bocado, que eu te disse que eu queria fazer. É difícil, mas eu acho que é editar. Yes! Porque gravar é aquilo que sai no momento. Mas editar, tu podes, tipo, explorar muito mais aquilo que tu és em como ser criativo lá, estás a ver? Tipo, podes ir buscar cenas a todo lado, podes fazer animações, podes fazer o que tu quiseres. E eu acho que isso ainda mexe mais com a criatividade. Sim, sim. Eu acho que tu podes pegar em coisas tão banais, vídeos tão banais que estás a falar e criar coisas brutais através da edição. E eu, por acaso, é curioso que algumas pessoas com que eu já conversei seriam que preferiam gravar e editar. Não, editar é a melhor parte. Eu, às vezes, fico tão entiasmada de ter um vídeo. Perdes horas, dias, às vezes, a editar. Totalmente. E uma das coisas que eu mais gosto de ter agora há mais tempo ao YouTube é exatamente poder-me dar à luz de, se for preciso, estou um dia inteiro a editar um vídeo. E dá-me o maior gozo do mundo, a sério. É top. E relativamente à criatividade e àquilo que também tens produzido no teu canal, qual é que foi, assim, o teu top conteúdo que tu mais gostaste de produzir e o que tu menos gostaste de produzir? Regresso às aulas, tipo, melhor. Best thing ever. Não há como fugir. Sim, não há como fugir a isso. Yeah. Não só pelo conceito em si, porque toda a gente, nessa altura, faz cenas... Já agora, aproveito para te perguntar. Isso é uma coisa que te demorou, em média, quanto tempo? Desde pensares no conceito até o produzires e ir para o ar. Eu acho que muita gente não... Ah, tudo. Tudo, tudo. Ah, pronto, tudo, vários meses. Vários meses. Sim, acho que sim, acho que vários meses. Eu acho que o pessoal normalmente tem uma concepção tão errada de que... Ah, e tal, tive uma ideia, vou produzir, é já amanhã. Não, não, mas imagina, eu ter a ideia, acho que é a cena mais complicada. Depois, pensar em tudo, tipo, montar as sininhas todas, as músicas, ver transições, ver uma data de coisas. A parte que foi mais fácil no meio disso tudo, que parece a mais difícil, foi gravar, tipo, em uma semana, fiz três episódios, na boa, tipo... E quando eu digo três episódios, é tipo... Sete horas, estás a ver? Sete horas de gravação. Por dia. Mas também tiveste muita gente incluída nesse projeto. Sim, sim, sim. Para as pessoas que estão ao ouvir e que não conhecem, o Tomás montou um vídeo com, o que é, 15, 16 pessoas? Foi, já. Portanto, foi uma coisa assim, uma mega produção, eu diria. A vantagem, tipo, de fazer um vídeo desses, a vantagem e desvantagem no fundo, é que eu estava a gravar com os meus amigos. Estás com um pessoal que te conhece e que faz as cenas, tipo, tranquilo contigo, mas ao mesmo tempo, há sempre aquela parte mais pessoal em que tu brincas, em que... Sim, exato, há seus amigos, e depois não... Não consegues se separar. Estás a ver? Mas, há bem, é muito fixe e acho que foi o resultado melhor até agora no meu canal. O que eu menos gostei? Rachinha, para. Há pá, o que eu menos gostei? Assim, aquele que é mesmo, tipo, cringe, mas assim, um super cringe. Tu olhes para trás e pensas assim, poxa, porquê é que eu fui publicar isto? A não ser que nunca tenha acontecido, mas é possível. Não, já aconteceu, mas já não está publico no final. Não, mas já agora podes dizer o que é que é. Eu fiz um vídeo, tipo, muito pouca gente sabe, eu tinha para aí, tipo, 10 mil suscriptores, se calhar, não é isso. Que foi um vídeo chamado 10, estás a ver? 10. Porque eu parecia, tipo, um geek, autêntico, um nerd, em que basicamente estava a falar, tipo, das diferenças, o número 10 pode representar. Pô, porque ele está a ser mais awkward. É só estúpido, tipo, está a ser mais awkward. Não, eu não te imagino, não te imagino. Eu mostro-te isso. A sério, por favor, eu quero ver isso. Estão mal. Esse já não está público, mas agora, tipo, mais cringe, cringe. Voltando ao referência da outra vez, mas, tipo, a minha primeira série. Hoje está muito mal. Qual foi a tua primeira série? Foi sobre o quê? Opa, foi isso. Tipo, tipo, foi em testes e expectativas de realidade. Ah, eu vi. Eu já vi um desses vídeos. Já vi, já vi, já vi, já vi. Eu vi um desses vídeos. Houve um que tu até estavas, assim, com um pano no rosto. Já, já, já. Estas tinhas uma vela, uma coisa assim, não era? Já, já, já. Eu lembro. Eu, quando digo que vejo mesmo os vídeos de tomate, eu vejo mesmo intensamente. Já vejo há muito tempo. Mas, eu acho que isso é uma parte do processo criativo engraçado, que é, tu agora achas mal, mas, no momento, achavas que era a melhor série de sempre. Quantas vezes? Não, eu, às vezes, vou mesmo ver os meus primeiros vídeos. Aliás, o meu primeiro vídeo foi para um passatempo da Bubz Beauty, que era, tipo, uma super youtuber na altura. E eu fiz o anúncio em inglês, mas super cringy. Em inglês, eu falava super mal em inglês. E ia fazer promoção de uma máscara. Então, eu tinha este tipo de fazer um anúncio publicitário sobre alguma coisa. E aquilo estava tão mal, mas tão mal, e eu achei que estava, tipo, e, ah, foi o primeiro vídeo. Eu achei que ele estava espetacular, que eu ia ganhar o passatempo e depois comecei a pensar, não, o que é que eu vou fazer na minha vida? E esse vídeo já não está, já não está publico no canal. Não está, não está. Porque é muito, mas muito público. Mas agora, tipo, como que esteja público, qual é que tu consideras assim mais clean? Não sou só eu. Ah pá, provavelmente, os vídeos de OOTD que eu fazia. Porque eu não era aquela pessoa que fazia, tipo, um vídeo de book, book, todos giros, não sei quem, não. Eu, literalmente, apontava à câmera, uma câmera, tipo, da Toshiba, velha podre. Tipo o M-cam. Foi o M-cam. E depois dizia, olá meninas, então, olha, hoje estou a usar isto, hoje estou a usar aquilo, e pronto, é isto, e tchau. Era só assim. Péssimo. E ainda está público, portanto, se vocês quiserem ver, vocês podem ver esse meu lado cringe. E assim, aquilo que eu mais gostei, que me sinto mais orgulhosa, é pá, já foi gravado no ano passado, mas eu acho que foi um dos vídeos que eu mais moro orgulhinho no meu canal, e que eu achei que estava mesmo, tipo, top fearless, e foi uma edição que, tipo, de fluido, estás a ver? Tu começas a montar as coisas, e pensas assim, não, vou fazer isto assim, não te acontece boia vez. Boia vez, no momento, tu não sabes muito bem como é que vais encaixar as coisas, e depois, de repente, é isto, vai resultar. Foi o dos 14 penteados, com regressas às aulas, foi um vídeo que eu tive dois dias a editar, e gravei aquilo bem rápido, por acaso, as gravações foram tipo, quatro, cinco horas, sim, quando eu digo bem rápido, é tendo em conta, muitas aspas, tendo em conta, exato, aquilo que já gravei, porque há vídeos que demoram, tipo, dias a gravar, mas aquele foi super rápido de gravar, na minha opinião, e depois a edição é que foi bem demorada, porque eu ia adicionando metade, e depois pensava, não, ainda tenho que pôr isto, e nem uma música, eu lembro que fizeste, no pack perfeito, estás a ver? A seleção das músicas, eu acho que é uma das coisas, que normalmente, mais me demora tempo, o risco se dá errado. Não, não, é, sem dúvida alguma, porque tens que adaptar a música ao conteúdo, é pá. E tu és aquela pessoa, que normalmente, vai montando o conteúdo, tipo, a parte de áudio e de vídeo, dos teus vídeos, e depois vais adicionando a música aos poucos, ou primeiro escolhes mesmo só a música, e depois é que começas a montar o vídeo. Eu agora já tento misturar um bocadinho das duas, mas há muito pouco tempo, esquece de escolher a música primeiro e... E estava as horas e horas à procura, Paulo e Paulo. Eu até hoje ainda sou um bocado assim, e porque eu gosto muito de editar com base nas batidas da música, faço sempre esse esforço, porque acho que dá logo um toque diferente ao conteúdo, acho que fica logo muito mais irreverente, e muito mais cool, e normalmente é sempre que me demora mais tempo, é mesmo a escolher as músicas. Eu honestamente, eu acho que o meu vídeo preferido teu, é o em que tu, acho que também fizeste para a Gata, não, acho que foi para a L'Oreal, tenho que falar-te da tua pele. Ah, esse vídeo... Houve a narrativa desse vídeo, está incrível. Esse vídeo está no meu top 3, está no meu top 3. Eu adorei, adorei porque é muito, também foi um bocado dentro do tipo de narrativa de construí-se, foi uma coisa tipo, completamente fora do publicitário, e desde já... não estão à espera. E desde já aproveito para falar um bocadinho acerca disto, que é a questão da publicidade nos nossos canais, e de ter parcerias, eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas correlacionam mal, entre o conteúdo e a publicidade, e nessa altura eu lembro-me que nesse vídeo, houve bem pessoal a achar que eu estava mesmo a fazer quase que um anúncio publicitário para a televisão. Sim, estava a ser uma atriz de ti mesma. Exatamente, e não é nada disso, é nós conseguimos pegar num desafio que nos é proposto, porque muitas das vezes é isso que acontece, são desafios que não são propostos, as marcas dizem, opá, temos aqui este produto, vê se gostas, e o que é que tu podes fazer com ele, em torno do produto. Sim, o conteúdo que podes produzir, orgânico, que consiga fazer o fitting que sai do produto. não é só a cena de, olha, está aqui um produto, vende, não é nada disso, e eu acho que, às vezes as marcas também terem essa postura, devido em ter connosco, e proporem-nos um desafio, acaba por ser também um desafio criativo, sim, mas não é. Eu acho que ainda há muito estigma, por parte do outro lado, que nos vê todos os dias, de que, ah, estamos a ser pagos, estamos a fazer um anúncio, e isso tem obrigatoriamente uma conotação má, e não tem que ter, porque é um vídeo nosso na mesma, a única diferença é que nós estamos a ser recompensados, de uma forma diferente, daquela que é o reforço positivo, que nos dão todos os dias. Eu acho que acaba por ser um super, uma recompensa muito fixe, porque, é horas de trabalho, é horas a produzir conteúdo, e, realmente, são verbas que, às vezes, nós não temos de outra maneira, a não ser que, que haja uma contribuição monetária, por parte das marcas, para construirmos, para termos melhores equipamentos, para conseguimos também fazer isto uma carreira, que acho que é o nosso sonho. Eu acho que nós, acima de tudo, trabalhamos, não trabalhando, ou seja, nós gostamos, amamos aquilo que fazemos, é quase, eu acho, na minha opinião, é quase entendido como não trabalho, mas um hobby que, ok, eu estou a viver disto, estou a trabalhar nisto, porque gosto disto. Eu acho que, implicitamente, na sociedade que nós vivemos hoje em dia, tu parece que quase, tens que sentir uma obrigação, quase não gostar do teu trabalho. é, não é? Eu acho que é muito isso, e depois, quando as pessoas veem, se calhar, alguém que, realmente, tem uma paixão tremenda, para aquilo que faz, acha que, pode estar ligada ao desleje, ou uma coisa que é tipo, um hobby, e uma das coisas, algo que não é fixo, algo que não é sólido, quando na verdade, até é. É, é, e tem super salidas, houve um vídeo que eu vi, agora, do Window, há pouco tempo, e eu gosto muito de seguir o Window, e sigo antes, e gosto imenso deles, apesar de todas as coisas, que englobam a casa dos youtubers, eu acho que eles são, dois criadores de conteúdos, que eu realmente gosto bastante, e o Window disse uma coisa, no vídeo que, pá, que me tocou, e que eu acho que é totalmente realidade, é que, ele diz que aquele ano, da vida dele, em que ele esteve a trabalhar, na casa dos youtubers, e que esteve ali, com vários criadores de conteúdos, ele diz que nunca sentiu, um único dia da vida dele, durante este ano, que trabalhou, porque estava tão feliz, e tão realizado, com aquilo que estava a fazer, que, aquilo para ele, era incrível, aquilo é o sonho. Eu, por acaso, não vi esse vídeo, mas, saber isso, é muito bom, porque, é com, como é que é, como é que é, se for explicar isto, que nós fazemos, é estranho. Eu acho que é uma coisa, que ainda é tão desconhecida, à maioria das pessoas, que as pessoas, temem um bocado, desconhecido, e, sim, achaste que isso é uma brincadeira, e é difícil para nós, também explicar, sim, eu, 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 por acaso, é engraçado, que a minha irmã, no último podcast, ela referiu que, já tinha pensado várias vezes, em fazer um canal de Youtube, mas depois, quando olha para o trabalho que dá, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, que, que, que realmente, começa a pensar duas vezes, e eu acho que, é uma coisa que, se vocês quiserem experimentar, ou ter a sensação, do que é que é ser Youtuber, por um dia, peguem numa câmera, gravem, metam-se à frente dela, metam-se à frente dela, façam, falem, e tentem editar o vídeo, e tentar publicá-lo, mesmo que seja num, sim, privado, num canal, que seja privado, que ninguém veja, mas só para vocês verem, e depois, juntem o número de horas, que vos leva a criar um conteúdo, porque não é assim, tão simples. E é um vídeo, em que, tipo, ok, sentaste ali, estiveste a falar de cenas que te apeteciam, e editares-te, não é nada, tipo, pensado, não tiveste uma ideia, um conceito, percebes? Eu acho que, por exemplo, os teus vídeos se diferenciam muito, pela questão de tu teres sempre um conceito, muito ligado aos teus vídeos, e vê-se que é uma coisa, que é muito pensada. E eu entendo, eu acho que, o mais importante agora, em qualquer coisa que façamos, não é só no YouTube, não é só no mundo criativo. Sim, nós estamos a dar mais a ideia do YouTube, porque é aquilo que também, é aquilo que nós fazemos. Exato, e que temos em comum, e que, portanto, estamos mais dentro deste contexto, da criação de conteúdos, e da criatividade, por parte do YouTube. Mas, acima de tudo, no mundo criativo, eu acho que nós temos que inovar, todos os dias, e ser cada vez mais diferentes, porque já é tudo tão igual, tudo já está tão inventado, que, se conseguimos marcar essa diferença, independentemente daquilo que façamos, vamos ser sempre bem-sucedidos. Eu também acho que sim. E lá está, como tu repriste, eu acho que, o mais importante é, não só nós sermos dignos a nós próprios, ser uma coisa que realmente, nos dá muito prazer de fazer, independentemente das trends, independentemente de tudo aquilo que há à nossa volta, fazer algo que nos dê, realmente, um gosto e uma paixão diferente, e que, acima de tudo, tentemos inovar um bocadinho, aquilo que já existe. E tenhamos orgulho, naquilo que estamos a fazer. Sem dúvida. Acho que é tão, tão importante, o orgulho. Sim mesmo. E se, experimento fazer uma coisa, se vocês, alguma vez, sentirem que estão na dúvida, se o vosso conteúdo está bom ou mal, se vocês tiverem a coragem de mostrar a alguém, é porque vocês têm orgulho, naquilo que fizeram. Exatamente. E portanto, provavelmente, vai ser excelente. E é um bocadinho por aí, que, acho que terminamos aqui, as nossas conversas sem segredos. Já, agora, assim? Já, parece que sim. Isto faz eu super a correr, não é? Mesmo. Mas, acaba por ser, uma forma, de estar aqui com as pessoas, e falar contigo, não só o Tomás, mas também com outras pessoas. E até inspirar, outras pessoas a serem criativas, como nós. Sim. Acho eu. Eu acho que, este conceito do podcast, acabou por ser assim, uma coisa, que tem um bocadinho paraquedas, aqui no canal do YouTube. Não, mas está, resulta muito bem, e eu tenho que dar os parabéns. Obrigada. Está incrível. Aliás, o Tomás foi uma das primeiras pessoas, a quem eu falei do podcast, que eu estava super nervosa. E, e pronto, como eu vos disse, para mim, o Tomás é uma inspiração, sem dúvida. Para mim, ele já faz parte de uma nova era de criadores, que eu acho que vão, cada vez crescer mais, e trazer uma coisa diferente ao YouTube. E, portanto, eu já queria muito agradecer, Tomás, por estar aqui. Não, obrigado, eu, por estar aqui. E, pá, continua a fazer o teu trabalho fantástico. Subscreva o canal do Tomás, por favor. Eu estou-vos a pedir mesmo, por favor. Eu estou a orientar, subscrevam o Inês, mas, se fossem o Inês, já te subscreve. Mas, vão até ao canal do Tomás, eu vou deixar o link na descrição também, para vocês darem o olhinho, porque, vale mesmo, totalmente a pena. É um tipo de conteúdo diferente, é um tipo de conteúdo que eu considero super inovador, e que tem, acima de tudo, muito valor. Porque eu acho que é fácil, hoje em dia, nós conseguimos ter conteúdos, se calhar, um bocadinho mais, rotativos, e cansativos, no YouTube, em que estamos, sistematicamente, a ver em todos os canais. Sim, mas o nosso punho visual, é sempre. Eu acho que, tu difere-te muito, pela forma como, tu tens o cuidado de gravar, pela forma como, tu metes, tudo aquilo que tu tens, dentro de ti, nos teus vídeos, e, isso deixa-me mesmo muito contente, e eu já estou aqui, a fazer um momento fangirl, mas, é verdade, eu aprecio muito o trabalho do Tomás, e desde já, mais uma vez, obrigada Tomás, por estares aqui. Entretanto, pessoal, não se esqueçam, que também já está disponível, o podcast em iTunes, portanto, se vocês quiserem dar um olhinho por lá, podem dar. Também tenho o áudio boom disponível, e o soundcloud, se vocês quiserem ouvir, em todo o lado, e assim não precisam estar a gastar dados, e podem minimizar à vontade, e ouvir, quando vocês estiverem a fazer as vossas coisinhas, e, por hoje é tudo, não sei se queres adicionar mais alguma coisa, Tomás? Quero só dizer obrigado, e quero que apoiem criatividade, e que, apoiem mais cenas como esta, podcast ser diferente, fazer aquilo que ninguém está à espera, que acho que é mais importante, nesta plataforma, e em qualquer coisa, que façamos na nossa vida. Muito bem. Então vá pessoal, um beijinho, vemos-nos para a próxima semana, ou no próximo vídeo, passem mais uma vez pelo canal de Tomás, por favor. Tchau. Beijinhos.